E aí pessoal da Solar TV, hoje aqui nos estúdios da TV nós recebemos um amigo aqui do mercado, Gilberto Camargo. Seja bem-vindo! Satisfação, Ricardo. Tudo bem? Como é que você está? Obrigado por me receber aqui, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Legal. Bom, hoje vamos falar de tecnologia, vamos falar de inovação e vamos falar de novidade aqui na Solar TV. Eu estou aqui do lado da marca Solax Power. É uma fabricante de inversor, é isso? Isso mesmo. E hoje você está à frente dessa marca aqui no Brasil. Exato. Eu estou com a Solax como country manager no Brasil. Eu estou nessa posição desde julho deste ano, 2022. E a Solax ela está retornando ao mercado brasileiro, né? Depois de uma entrada em meados de 2018, a Solax entrou com dois grandes distribuidores no Brasil. Só que a gestão daquela época, eles cuidavam tanto do mercado da América Latina quanto do mercado europeu. E a Solax, ela é uma empresa que o core business dela é justamente os inversores híbridos. É onde ela está na zona de conforto dela. A Solax é uma das principais líderes globais na tecnologia de inversores híbridos e também armazenamento de energia. Tanto é que a gente brinca que a Solax foi quem inventou o inversor híbrido. Ela colocou o primeiro modelo no mercado em 2013. Então, hoje, enquanto está todo mundo aí na sua primeira ou segunda geração de inversor híbrido, a Solax já está na quarta geração. Então, é onde ela se sente mais confortável. E esse período de 2018 foi justamente quando a Solax estava passando por um momento de boom no mercado europeu, né? E aí, a gerência que cuidava do mercado da América Latina naquela época acabou dando foco no mercado europeu, que estava desenvolvendo o mercado de híbridos, e deixou um pouco a desejar com o mercado da América Latina. Houve uma troca de gestão, veio pandemia, e aí essa nova gestão entende que o mercado brasileiro é um mercado muito significativo e a gente está estruturando toda a operação no Brasil. Então, a gente está passando por um processo de abertura de CNPJ no Brasil, para fincar os pés, de verdade, ser uma instituição dentro do Brasil. A gente está montando o time, montamos, né? O time de suporte técnico, processo de garantia, processo de RMA, justamente para que a gente tenha toda a estrutura necessária que um grande fabricante precisa ter para operar no mercado brasileiro. Com certeza. E quando a gente fala de um grande fabricante, é legal a gente falar um pouquinho do destaque da marca no mundo. Você falou do mercado europeu. O mercado europeu, hoje, a marca está bem consagrada no mercado europeu. Sim. O interessante é que a Solax, ela é uma empresa de origem chinesa, né? Só que é uma empresa que está consolidada nos principais mercados globais. Então, a Solax está muito bem posicionada no mercado japonês, no mercado australiano, no mercado norte-americano. Na Europa, a gente está nos principais mercados, que é o mercado alemão, mercado holandês, mercado do Reino Unido. E em todos esses, ela tem uma fatia significativa de mercado, principalmente na linha de inversores híbridos. E quando a gente vai para outros países que também, que se equalizam com o Brasil, né? Índia, África do Sul, ela também está muito bem posicionada na linha dos inversores string também. Que legal, Gilberto. Que legal. É legal saber desse destaque da marca mundial, globalmente, porque são mercados que não aceitam qualquer coisa, né? E a classificação para se colocar esse produto no mercado, por exemplo, no Japão, é muito alto. Exato. Então, está aí o peso do inversor. Literalmente, a gente brincou com o peso do inversor hoje, né? Exato. Porque a gente escuta... Minha mãe dizia, né? Se é pesado, é porque é bom, né? E o inversor da Solax, onde é que ele se destaca? Justamente pelos materiais que são utilizados na fabricação do produto. Às vezes, você pega produtos com a mesma característica técnica, ele tem um terço do peso. Então, você fala assim, opa, está faltando alguma coisa ali, entendeu? Então, quando a gente vai comparar o produto da Solax com outros fabricantes que estão aí no mercado, a gente se diferencia pelo que está dentro do inversor. Eu costumo brincar o seguinte, na categoria de inversores string, que é onde a gente está hoje com esses produtos que a gente está trazendo para o Brasil, além dos inversores híbridos, a gente vai ver com uma novidade também, que são os micro inversores da Solax também. A gente vai lançar isso exclusivamente para o Brasil e para o mercado norte-americano. Mas quando a gente vai fazer uma comparação de produto, o inversor string, quando você pega Solax e outros fabricantes, ele vai te entregar o que está no datasheet dele, entendeu? Onde é que está o diferencial que vai garantir a qualidade do produto? A longevidade dele. E o que garante a longevidade? Os componentes pelos quais o produto é fabricado. Então, é aí que a gente vai ter um diferencial. Bom, você citou a questão do produto estar preparado já desde a sua raiz, em 2013, com a questão híbrida. E o mercado hoje, em 2022, se fala dos híbridos, das primeiras gerações de híbridos. Hoje, toda linha é híbrida? Não, a gente tem duas linhas específicas. Nós temos a linha dos inversores string, que aí é uma gama gigantesca, que a gente vai de meio quilowatt, meio vat, meio vat, 500 watts, né? Então, meio quilowatt até 150 quilowatt. São a linha de inversores que a gente tem, tanto de monofásicos até trifásicos, entendeu? E temos a linha de inversores híbridos, que tem também os monofásicos e os trifásicos. Então, são duas linhas diferentes. Tá. Muito se fala das questões de rede no Brasil, né? Então, a Solax, ela está atenta a isso, em desenvolver produtos específicos para a grande diversidade de rede? Sim. A gente está olhando para isso, a gente olhou para isso desde o início. Então, desde aquela primeira entrada da Solax em 2018 no mercado brasileiro, ela já estava atenta para essa característica específica do mercado brasileiro, né? Essa variedade de redes. Normalmente, isso se enquadra em monofásicos 220 ou redes fase Neo 127 e redes trifásicas, que sejam ou fase, fase 220 ou fase, fase 380. Então, a gente tem toda uma linha de produtos. Na linha de trifásicos, por exemplo, nós temos os inversores que o pessoal chama de low voltage, né? Que são os trifásicos 220. Então, a Solax já tem uma linha específica para esse segmento e tem também os trifásicos 380, né? Que às vezes para projetos maiores ou mesmo para as redes que têm essa característica de ser 380. Quando a gente fala de híbrido, que vai ser uma grande tendência nos próximos anos, as características da linha de produto da Solax, desde do residencial pequenininho até os grandes portos comerciais, que também vão demandar armazenamento. Vocês estão preparados para isso? Sim. Então, nessa categoria de nicho dos híbridos, a Solax se posiciona para projetos de microgeração. Então, hoje o nosso maior híbrido, que a gente está no mercado, a gente está em desenvolvimento de outros produtos também, mas hoje o nosso foco, o nosso maior inversor trifásico da linha híbrida é o de 15 kW. Entendeu? Então, o foco da Solax é o Smart Energy, é projeto de microgeração. Então, por exemplo, para projetos que buscam o híbrido para microgeração até 75 kW de potência de inversor, a gente coloca o de 15, porque a gente consegue colocar aí 5 inversores que vão conseguir atender essa característica, por exemplo. Tá. Isso é legal porque a gente fala no mercado, né? Quando você divide o número de inversores, dependendo da, claro, da engenharia, do engenheirar, a gente sabe que isso é benéfico para o tempo da usina, né? Com certeza. A parada de inversor, manutenção e tudo mais. Eu classificaria assim, hoje, então, a gente falou um pouco da qualidade dos componentes, isso é muito importante. Quais são os mercados que a Solax atinge hoje? Então, os mercados que você citou são mercados consagrados e são mercados respeitados no mundo pela sua classificação de produto. Então, quando a gente fala, ah, nota de corte para entrar um produto, de testes, é outra questão. Agora, a gente tem também uma outra questão importante, a questão do atendimento. A gente sabe que o produto, ele foi feito para durar. Então, eu queria que você falasse da garantia e da parte de pós-venda, como que isso está estruturado aqui no Brasil. Eu sei que você deve estar estruturando, melhorando isso aqui agora, mas os consumidores pedem muito isso. Como que a marca vai se posicionar no mercado brasileiro? Exato. A gente tem uma política com os nossos distribuidores que a gente tem uma taxa de falha que ela fica abaixo de 0,5% nos investidores da Solax. Então, como é que a gente está negociando com os nossos distribuidores? Todo distribuidor que está trabalhando com o produto Solax, a Solax, ela fornece 1% a mais de produto, que vai funcionar como sendo um produto de spare parts, entendeu? Que peças de reposição. Então, caso o cliente final, o integrador, ele venha a ter qualquer tipo de situação com o inversor Solax, a gente tem até 72 horas para fazer uma avaliação desse produto. Feita essa avaliação, a gente já autoriza a troca, se for falha ou não. Mas, normalmente, a gente está encaminhando para, sendo aprovada essa troca, essa análise dentro das 72 horas, a gente já libera a troca desse inversor, onde o instalador, ele não precisa esperar com que o inversor danificado seja retirado e enviado para a troca. Então, a gente já manda um inversor novo para ele, assim que o inversor novo chegar, ele faz a troca e depois ele devolve o inversor que está danificado para o nosso time poder avaliar e fazer os devidos processos. A gente está com a garantia de 10 anos, garantia de 10 anos de fábrica para os nossos produtos e o processo de RMA vai seguir essa lógica, onde a gente vai estar sempre dando todo o suporte necessário, tanto para o cliente final quanto para o distribuidor. Que legal, quer dizer, o cliente não fica desamparado, ele não perde a geração de energia, faz a troca, substituindo isso rapidamente, você não para o processo de esperar para a manutenção, ver a peça e aí aquela usina que é o principal, a geração de energia. Então, Gilberto, é muito importante falar dessa parte de garantia, de suporte e também o quanto esse mercado vai avançar agora na parte de monitoramento também. Então, eu queria te perguntar também como é que funciona essa parte de monitoramento, de gerenciamento da energia mais avançada, porque a gente vê outros fabricantes também falando sobre isso, e a importância hoje de saber como eu posso me tornar mais eficiente energeticamente. A eficiência energética passa pelo controle e a gestão da produção e consumo. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Só fazendo uma denda na parte de suporte também, a gente trouxe um dos profissionais mais experientes no mercado para compor o nosso time de suporte técnico, que é o Denilson Tinim. Que legal! Um abraço para o Denilson! Cara, extremamente conhecido aí no mercado, já passou por grandes fabricantes também. Então, a gente trouxe o Denilson para agregar nesse processo de suporte técnico, com todo o conhecimento que ele tem, para a gente poder colocar as melhores práticas no mercado. Em relação a essa questão do monitoramento de energia, a Solax, ela tem uma plataforma própria, que é a Solax Cloud, que é onde tanto integradores como cliente final vão ter acesso a todos os dados da usina, então, todos os dados do inversor. Então, é possível fazer muitas atividades de operação e manutenção das usinas com os inversores Solax de maneira remota, porque você consegue ter toda a informação necessária dentro da plataforma de monitoramento. Outra característica dentro desse ambiente de monitoramento que a gente tem é que todos os nossos inversores têm a função grid zero, que é outra função que o pessoal gosta bastante no mercado, que é não ter a necessidade de injetar energia na rede. Então, para isso, basta que se instale o medidor inteligente de energia, junto à instalação, para que você possa usufruir dessa função que o inversor possui. Ah, que legal. Então, isso está habilitado no inversor, é só uma questão de instalar esse medidor inteligente que vocês também fornecem. Exatamente. E outra característica que a gente tem dos nossos inversores nessa parte de monitoramento, isso vai mais para o cliente final, que é o cliente poder utilizar a Alexa, para saber como que está o monitoramento de energia. Isso é novidade, isso eu não conhecia. Então, você pode simplesmente perguntar, Alexa, quanto que eu gerei de energia hoje? Ele se comunica com o inversor. Ele se comunica com o inversor. Se você tiver o medidor de energia inteligente também, você pode falar, Alexa, quanto que eu consumi de energia hoje também? E você tem todos esses dados integrados na plataforma de monitoramento, junto com o sistema da Alexa. Isso parece, lembra um pouco dos Jacksons, né? Parece futuro, mas já está aí disponível para a gente. Cara, mas essa característica de futurismo que a gente vê no nosso mercado, principalmente nesse ambiente de smart energy, eficiência energética, está totalmente integrado, que é onde a gente está trazendo inteligência e informação para dentro do ambiente do consumo de energia. A revolução energética passa dentro disso, né? Com certeza. Que é a internetização das coisas, né? Tudo com... o conceito smart se aplica. O nosso primeiro exemplo disso foi o smartphone, que está conectado 100% do tempo na internet. Depois a gente vê a smart TV, que também está conectada. O smart energy é isso. Então, é o IoT das coisas, né? A internet das coisas, né? Com o presente, onde a gente tem o máximo de informação e a gente passa a ter uma gestão do nosso consumo, da nossa geração, do que está consumindo o que de energia. Numa plataforma dessa, você consegue ver, por exemplo, quanto que o meu ar-condicionado consumiu de energia, né? Como que outras aplicações tiveram performance no consumo de energia. E quando a gente leva isso para o ambiente empresarial, por exemplo, entra numa gestão de custo. Então, traz toda essa performance, toda essa análise que entra numa central de custo. E quando a empresa tem todo o controle disso, ele passa a ter a possibilidade de gerenciar. Vamos pegar um supermercado, por exemplo. Ele passa a ter uma noção de quanto que o açougue consome de energia. Quanto que a ilha de freezers consome de energia. Quanto que o caixa consome de energia. E aí, ele começar a tomar decisões que vão impactar... Em cima da informação. Exatamente. Uma coisa é você não ter informação. Você está cegas, né? Agora, outra coisa é você saber exatamente de onde está vindo. E nesse ponto que você tocou, muitas empresas já conseguiram identificar fugas, perdas de energia, assim, que não era necessário, mas que estava acontecendo dentro de uma empresa por conta do gerenciamento mais inteligente. Exatamente. Voltando, por exemplo, no supermercado, por exemplo. O açougue, ele entra no centro de custo da operação como um todo. O açougue é um cara que usa freezer, usa congelador para poder armazenar carne, entendeu? E quando você traz isso para o centro da gestão, você consegue desenvolver outras coisas para gerenciar o fluxo de custo da operação. Quando você começa a produzir sua própria energia, que é o caso da liberdade energética, de cada consumidor poder gerenciar e produzir sua energia, você também tem a questão de aumentar um pouco o seu consumo energético, né? Porque você tem... Opa, nossa, agora eu não preciso mais deixar tudo apagado, agora eu posso... Você acaba usando ou comprando um equipamento que você não tinha por conta do custo da energia. Então, isso vai ser comum. Por isso, o gerenciamento inteligente é cada vez mais... Tem que ter cada vez mais presente na vida das pessoas. Exatamente, cara. Eu já tinha a oportunidade de ser integrador, né? Eu já tinha a oportunidade de ser integrador, de estar com o cliente final. E quando eu estava lá na ponta, vendendo uma usina fotovoltaica, seja para uma residência, seja para uma empresa, para a residência é mais interessante porque é o seguinte, energia elétrica, ela é sempre uma demanda crescente. Você nunca vai consumir menos energia. Você sempre vai consumir mais. E outra, a gente está passando por um período da humanidade que é a eletrificação das coisas. Então, tudo está ficando elétrico. O carro está ficando elétrico. Você está tendo mais acesso a um ar-condicionado. O cara que tem uma família, o filho vai comprar um videogame, vai comprar um computador. Ele vai ter um celular, ele vai ter um tablet, ele vai ter um outro equipamento eletrônico que vai vir lá na frente. O cara que tem mais conforto, ele vai comprar uma cervejeira, a esposa vai comprar uma vinícola. É só consumo de energia elétrica. Então, é sempre uma tendência. Então, quando você vai dimensionar uma usina, por exemplo, uma residência, eu já sempre dimensionava em cima da média de consumo, já joga ali uns 5, 10, 20% a mais. É o imediato, né? Que ele vai aumentar. Exato, porque pelo menos nos próximos 3, 5 anos, ele vai aumentar o consumo. E considerando, além de pegar o que ele já consome em cima da média, você já garante um conforto para ele. Então, o cara já pode usar um ar-condicionado sem culpa, entendeu? Ele já pode deixar uma cerveja gelando ali durante a semana sem culpa, porque não vai consumir energia. Então, já olhar um planejamento. E para as empresas, a mesma coisa. Uma empresa, quando ela instala... Só o porte que muda, mas a tendência é a mesma. Exato. Uma empresa, quando ela instala uma usina fotovoltaica na operação dela, ela está tendo previsibilidade de custo. Primeiro, que ela está eliminando um custo fixo, porque a energia elétrica, para a grande maioria das empresas, é um dos principais custos, entendeu? Então, ao fazer o investimento em uma usina fotovoltaica, você está eliminando o custo fixo e tendo previsibilidade. E você vai relocar o recurso que ia para o custo de energia elétrica para você ampliar a sua empresa. E, consequentemente, nessa ampliação, você vai aumentar o seu consumo de energia. Então, já é montar um planejamento para ter esse direcionamento para que se possa ter essa previsibilidade e garantir esse fornecimento para a sua operação. Que legal, Gilberto. Então, muito legal saber dessas qualificações da Solax e da pretensão dela de ficar agora no Brasil de vez, né? Ampliar suas ações, seu portfólio e também o seu relacionamento com o cliente final. O que você poderia deixar de recado aqui para o cliente final que vai comprar o seu gerador solar nos próximos meses que você falaria da marca Solax como diferencial? Bom, a marca Solax, ela vem de mercados consolidados. Então, ela não está vindo de um lugar desconhecido, né? Então, é que nem eu falei mais cedo. Nós somos consolidados em mercados que são extremamente exigentes quanto à qualidade de produto. Então, é justamente isso que a Solax traz de background para o mercado brasileiro. E também o know-how de operar em mercados desenvolvidos, que são, como eu falei, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, Japão. Então, são mercados extremamente exigentes e que pedem qualidade no que eles estão comprando. E é isso que a Solax traz para o Brasil. A gente está aí entre os... Em termos de qualidade, nós estamos equivalentes aos principais players do setor. Porém, a gente está vindo para o Brasil com um diferencial que é um preço extremamente competitivo. Justamente para a gente ganhar mercado, entendeu? Então, a gente traz esse diferencial. E, naturalmente, acompanhando de todas essas características, estamos nos enraizando no Brasil. Então, justamente para dar confiabilidade que a empresa vai estar por aqui. Lá fora, a Solax está passando por um processo de abertura de capital na bolsa chinesa. Então, a gente está triplicando o tamanho da empresa, basicamente. Então, a Solax vem de uma capacidade produtiva de 50 mil inversores para 150 mil inversores por ano. Então, é um volume expressivo. E, naturalmente, a gente vai refletir isso em toda a operação global e com o Brasil. Não vai ser diferente. Bom, parabéns. A gente espera trazer vocês mais aqui na programação da Solar TV para a gente se aprofundar nas temáticas. Falar de linhas específicas de inversores, falar um pouquinho, mostrar, demonstrar para o consumidor o sistema de monitoramento inteligente, como isso vai alinhar com o comércio dele ou com a residência dele. Vamos um dia fazer na prática esse comando da Alexa aqui para a gente ver como é que funciona. Vamos sim. Então, tem muita coisa legal para a gente trazer aqui. Se você quiser ficar bem informado, entre no nosso site solar.tv.br. Já já vai sair o site novo, o portal novo do ar e também o nosso player 24 horas, que você pode baixar e colocar no seu estabelecimento lá de energia. Ok? Um abraço. Gilberto, mais uma vez. Obrigado por ter vindo aqui e nos falamos aí nos próximos vídeos. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Continua com a Solar TV. Tchau. 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 Tchau.